A revista americana Forbes divulgou a sua famosa lista das 100 celebridades mais poderosas do mundo. Entre modelos, esportistas e apresentadores, o povo do cinema também marcou presença. Selecionamos alguns nomes desse ranking milionário para o programa desta semana e você confere tudo agora. Steven Spielberg dirigiu mais de 50 filmes ao longo de sua carreira e grande parte deles foi sucesso de bilheteria. Um cara como ele jamais ficaria de fora desse ranking milionário. Seu último filme como diretor foi Lincoln, lançado em 2012. Mas se você acha que ele ficou esses dois últimos anos sem trabalhar, está muito enganado. Ele andou produzindo algumas séries de TV e outros filmes que ainda nem estrearam. Em janeiro desse ano, a Forbes, que adora fazer uma lista, elegeu Spielberg como a celebridade mais influente dos Estados Unidos. Mas o que importa aqui é que nos últimos 12 meses, ele faturou 100 milhões de dólares e ocupa o 11º lugar do ranking. Jennifer Lawrence e Sandra Bullock, Amy Adams e Mary Striep. O que elas têm em comum? Além de muito dinheiro, as quatro foram indicadas ao Oscar deste ano e estão na lista da Forbes. Jennifer Lawrence tem apenas 23 anos e já foi indicada ao Oscar três vezes. Sendo que em 2013 ganhou a estatueta dourada de melhor atriz pelo filme Lado Bom da Vida. A atriz, que em um ano faturou 34 milhões de dólares, ocupa o 12º lugar da lista. Na 36ª posição temos Sandra Bullock, que em 2013 brilhou nas telonas em gravidade. Com 51 milhões de dólares no bolso, ela é uma das celebridades mais poderosas do mundo. Amy Adams tem feito um filme atrás do outro. Tanto trabalho só podia render muito dinheiro. Seu faturamento em um ano foi de 13 milhões de dólares. A veterana das telonas Mary Striep é outra que trabalha bastante. Seu último filme, Álbum de Família, lhe rendeu mais uma indicação ao Oscar e ajudou a aumentar seu saldo bancário, que em um ano resultou em 10 milhões de dólares. O homem milionário é o que não falta por aqui. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão entre os mais poderosos do mundo. Mas o nosso foco é cinema, certo? Robert Downey Jr., Bradley Cooper e Hugh Jackman são alguns dos atores que estão na lista da Forbes. Robert Downey Jr. está entre os 10 mais poderosos do mundo. Seu personagem mais famoso, o Homem de Ferro, lhe rendeu 75 milhões de dólares em um ano. Bradley Cooper fez sua estreia na lista da Forbes em 48º lugar. Os filmes Se Beber Não Case, Parte 3 e Trapassa garantiram sua vaga por aqui e renderam 46 milhões de dólares para o ator. Hugh Jackman é outro que não pode reclamar de seu trabalho. Seu personagem Wolverine apareceu recentemente em X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. E no ano passado, teve um filme só dele. Nos últimos 12 meses, sua conta bancária fechou em 18 milhões de dólares. A celebridade mais poderosa do mundo é cantora, atriz, dançarina, empresária, mãe e muito mais. Em um ano, ela faturou 115 milhões de dólares. A número 1 é Beyoncé. Mas vale lembrar que a lista não se resume só a quanto a celebridade faturou, mas também leva em consideração sua popularidade. Por exemplo, o rapper americano Dr. Dre em um ano faturou 620 milhões de dólares e ficou em terceiro lugar no ranking. É a celebridade mais rica da lista. Mas Beyoncé, que esteve constantemente na mídia e nas redes sociais, garantiu a liderança e ocupa o primeiro lugar da lista da Forbes, mesmo ganhando menos que ele. Sucesso nos palcos, Beyoncé já se aventurou nas telonas e chegou a ser indicada na categoria de Melhor Atriz no Globo de Ouro pelo filme Dreamgirls. Quer saber quem mais entrou nessa lista? Então procura aqui no www.cinevitor.com.br. Semana que vem, a gente volta. Tchau! 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 Tchau!